salve salve rapaziada começando mais um vídeo aqui no canal adriano santo e é nóis tamo junto partiu para começar um vídeo novo aí beleza rapaziada do céu eu peço ajuda de vocês me explica o que eu devo fazer com esse velocímetro começou agora a pouco rapaziada dessa loucura nele e tipo é ruim porque eu não tô sabendo a velocidade que eu tô andando aqui entendeu se alguém souber aí deixa nos comentários fazer a favor que eu agradeço a sua ajuda beleza rapaziada tipo tem lugar ó ele dá uns bug rapaziada e o carro tá normal andando se alguém souber aí deixa nos comentários e meta do comentário aí no comentário não meta do vídeo aí rapaziada pelo menos 500 visualização aí beleza 500 só eu agradeço a todo mundo aí quem tá inscrito no canal aí beleza rapaziada e tamo junto nessa aí bora me ajudar aí rapaziada porque eu tô muito desanimado com o canal sei lá eu tô meio pra baixo sabe não querendo gravar mais nada tá complicado rapaziada muitos lugares aí tá bom tipo tá tá ruim de gravar rapaziada não sei que tá acontecendo muitos lugares tá tá estranho rapaziada você vai pra gravar lá no local tem gente outra hora tá impossibilitado de gravar ajuda nós aí pelo menos pra trazer conteúdo de carro droga assim na cidade beleza pra vocês que eu sei que vocês gostam vou tá tocando uma música aí é se você quer uma música sua aí para tocar aí deixa aí nos comentários que aí eu vou tá vendo e eu vou tá tocando aqui para vocês beleza o carro meu tá muito lento também sei lá então rapaziada já vai deixando aquele like para fortalecer o canal aí rapaziada compartilha com todo amigo seu cheio de narguilha vai compartilhando ajudando nós aí rapaziada quem sabe assim o canal cada vez cresce mais e mais e mais ajuda o canal beleza ó o relacionamento é o relacionamento é direto alguém puder ajudar eu aí então é é complicado gravar galerinha sei lá londrinha também tá tensa cada vez mais galera também sei lá tá tão clima diferenciado rapaziada de não gravar mais vídeo no youtube é um desabafo aqui rapaziada porque sei lá antigamente eu gravava uns vídeos tal antes da pandemia aí agora geral mudou rapaziada geral mudou geral 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 tô contando no que tipo mudou tudo rapaziada também um salve lá no londriscarpe onde eu coloquei meu escapamento esse que eu tô usando aqui no carro beleza eu vou deixar minha carteira aqui do lado tinha um talento aqui rapaziada no carro ficou chique e já são quatro minutos de vídeo e aí 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 É isso então rapaziada Não falei mais nada Com vocês Mas é isso aí, tamo junto Muito obrigado a todos Que estão assistindo o vídeo até aqui Só foi um vídeo Pra me perguntar desse velocímetro Meu louco aqui Então tá ligado aí Rapaziada Que assim que der eu posto um vídeo aí pra vocês De alguma coisa Diferente aí pra vocês Beleza Então espero que vocês gostaram desse vídeo aí É E deixa aquele likezão E compartilha com todo mundo aí Beleza Falou Fui Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau